Vamos falar dos detalhes da nova regra fiscal, das regras fiscais, chamado arca-bolso. Ontem um ouvinte falou assim, parece calabouço, né? Parece. Calabouço fiscal é o que a gente tá, né? Como disse um outro ouvinte. É, dá medo, né? É o meu. Exatamente. Mas enfim. É um medinho, né? Uma sala de tortura ali. Pois é. É o período da entrega do imposto de dinheiro. Não deixa de ser um aperto, né? É, dependendo do pacote pode ser calabouço, né? Mas enfim, é o pacote das novas regras fiscais. Os detalhes devem ser revelados hoje ainda aos integrantes do governo federal. Proposta pronta na mesa do presidente Lula e a apresentação será feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto vai substituir o teto de gastos que limitava o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Com isso, a equipe econômica espera abrir espaço para poder gastar mais com saúde, educação e habitação. E ainda achou uma saída para o rombo no orçamento que deve ficar na casa dos 100 bilhões de reais. Para negociar apoio na Câmara, Fernando Haddad já discutiu a proposta, ainda em sigilo, com o presidente da Casa, Arthur Lira. E ontem, véspera desse anúncio, o deputado Pedro Paulo, do PSD, protocolou uma proposta com regras semelhantes às que estão sendo definidas pelo governo. Ela leva em conta não apenas a inflação, mas também o ritmo de crescimento do país e os indicadores, como a arrecadação de impostos e trajetória da dívida pública. O economista Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo, considera a fórmula melhor do que a do antigo teto de gastos. Segundo ele, o principal aspecto está no foco sobre o controle progressivo da dívida pública. Você pode crescer, mas crescer menos nos próximos anos e, a partir de 26 para 27, começar a diminuir esse indicador. Para isso, teria que ter uma combinação de limitações, inclusive para o gasto. O gasto poderia crescer pela inflação, mas uma pequena taxa de variação real, ou seja, acima da inflação, mas controlada. O gasto pode crescer pela inflação, mas controlada. O gasto é o que é cuidado para o controle progressivo da된kação real, ou seja, acima da inflação.